Bom pessoal, esse vídeo para quem teve a conta Santander bloqueada por inatividade, está querendo saber como resolver, na verdade o Banco Central determina que as instituições financeiras, elas podem realizar o cancelamento de qualquer conta que tiver com mais de seis meses sem movimentação. Ficou seis meses sem movimentar, a instituição financeira pode fazer o cancelamento. O Santander, antes de realizar esse cancelamento, eles colocam a conta, eles bloqueiam a conta por inatividade quando essa falta de movimentação bancária alcança três meses, então se você está três meses sem fazer nenhum tipo de movimentação na sua conta do Santander, ela vai ser bloqueada por inatividade. Como é que você faz para você desbloquear? Você tem algumas opções, você pode fazer o desbloqueio através da central de atendimento do Santander, caso você queira solicitar o desbloqueio através da central, você precisa ligar para o 4004-3535 se você residir na capital e região metropolitana, se você residir em demais localidades, você deve ligar para o 0800-702-3535. Funciona de segunda a sexta, das 6 às 22 horas, sábado das 8 às 19 horas e domingo das 9 às 16 horas. Essa é uma opção para você fazer o desbloqueio, selecione a opção conta corrente quando você fizer a ligação. Caso você prefira, você pode ir diretamente na sua agência fazer o desbloqueio ou você pode abrir uma reclamação no site Reclame Aqui. Abrindo a reclamação no site Reclame Aqui, eles vão realizar o desbloqueio para você. O Santander também oferece a opção de atendimento através do Twitter e através do Twitter é muito mais rápido do que você falar através da central de atendimento pelo telefone. Inclusive, tem vídeo no canal mostrando como você resolver problemas através das redes sociais do Santander. Então, é isso aí. Se sua conta está bloqueada por inatividade, significa que você ficou três meses sem movimentar e para você desbloquear, você precisa entrar em contato com o Santander. Espero ter ajudado e se ajudei. Não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.